Olá, educador, educadora, tudo bem? Hoje, em nossa webinar, nós iremos tratar sobre o programa ou software Mentimeter. Para aqueles que não conhecem essa ferramenta, nós planejamos dois momentos oportunos para nós colocarmos em prática ela em nossas aulas com o auxílio do Google Meet. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, fica aqui o convite para você fazê-lo e também para se inscrever no nosso Classroom de Filosofia com o código que aparece aí na sua tela. Por que é importante você se inscrever na nossa turma de filosofia, no nosso Classroom de Filosofia voltado para a nossa formação? Porque é a partir dele que nós pegamos os contatos dos professores que aqui já estiveram, que você observou nas webinars da professora Carolina, do professor Cosme também, do professor Alexandre e outros mais que aqui estiveram, do professor Fábio, para que, nesse sentido, você contribua, compartilhe também a sua formação, aquilo que você já está explorando enquanto ferramental, tecnológico, nesse tempo desse novo modelo educacional que estamos vivenciando. Bem, lembrando que nós estamos tratando dos descritores, estamos focando um pouco mais sobre os descritores de filosofia, assim como as demais disciplinas também o fazem, a filosofia possui os seus descritores. E, no nosso caso, hoje, planejamos no auxílio, então, ou melhor, na condução do Mentimeter, planejamos utilizar, em relação aos descritores do primeiro ano, utilizarmos o descritor reconhecer os componentes dos argumentos lógicos. Então, com o desenvolvimento, a intenção em desenvolvermos esta habilidade, a partir desse descritor aí que descreve qual habilidade e competência nós planejamos, que os nossos estudantes, as nossas estudantes, tenham o final desse nosso encontro, nós vamos propiciar, então, esse descritor a partir da ferramenta Mentimeter. Vamos lá, então? Mas o que é, em primeiro lugar, esse Mentimeter? Ele se trata de uma ferramenta, é uma ferramenta a qual nós podemos, de maneira instantânea, propor questões, propor debates aos nossos estudantes, às nossas estudantes, e eles, então, nos darem a devolutiva em tempo real. É uma maneira de interagirmos com um impacto muito maior, deixando nossa aula muito mais dinâmica, como esse recurso que nós temos agora no modelo remoto. Porém, para quando voltarmos, quiçá, em breve, e dentro da seguridade possível, é óbvio, ao nosso modelo de ensino presencial, ele também pode ser usado, ele também pode ser empregado. Essa ferramenta é uma ferramenta, então, que tanto no modelo presencial, ela tem a sua funcionalidade, como no momento que cá estamos vivendo, que é o momento, então, de aula síncrona. Nesse sentido, eu tenho que informar aos meus estudantes, às minhas estudantes, que eles não necessitam criar uma conta no Mentimeter para fazer a utilização do recurso, mas eu, enquanto educador, enquanto educadora, sim, preciso fazer a criação dessa conta para programar, então, quais as questões e colher as respostas dos meus estudantes. Então, na questão da criação da conta, eu gostaria de falar com vocês um detalhe importante, que todo o programa, toda essa ferramenta do Mentimeter, ela é desenvolvida em linguagem original, no idioma original, que é o inglês. Porém, como é que eu faço, Ivan, se eu não tenho um conhecimento, um domínio na língua inglesa para operar essa ferramenta? Ora, é muito simples. No Google, nós temos a opção, então, quando você clica com o mouse ali no botão esquerdo do mouse, nós temos a opção de traduzir simultaneamente a página. A tradução não é das melhores traduções que nós temos em relação à ferramenta que nós vamos utilizar, mas ela, por assim dizer, nos permite resolver tudo aquilo que precisamos. Então, para quem não tem um domínio tão preciso da língua inglesa, é uma maneira de driblar, então, contornar essa dificuldade. Então, nesse sentido, você pode ir no Google e digitar, Mentimeter lá, e vai aparecer, então, já o momento para você fazer a tua inscrição. E nos processos, como eu disse, então, com esse recurso da ferramenta ali traduzir para o português, você pode fazer em todas as páginas esse mecanismo. Aí, sim, você clica só lá em inscrever-se, na dimensão, então, do botão inscrever-se, que nós ilustramos para você. Se quiser optar, você pode preencher todos esses códigos, esses campos aqui que nós apontamos, porém, eu acho muito mais simples com a conta que você entrar, você já do seu arroba escola, você já indique que quer fazer inscrição via Google. É muito mais simples, então, realizar dessa forma. Uma vez feita a inscrição, e aproveito para enfatizar que o programa tem a versão livre, a versão gratuita, e é a partir dessa que nós estamos indicando que o professor utilize. Nada impede, é claro, se você gostou da ferramenta, que você adquire a versão Pro. Mas o momento que nós iremos demonstrar aqui é possível de ser executado tranquilamente com a versão livre, com a versão do software aí, que é free. Então, como começar a criar? Ele é bem intuitivo. Logo de começo, ele já coloca a tela aqui, nova apresentação, e já joga você direto para o momento de criar, então, essas questões. Existem vários tipos de questões aqui, questões de múltipla escolha, múltipla escolha, questão de Word Cloud, que seria uma tradução livre e uma palavra nuvem da qual nós utilizaremos. Nós iremos mostrar um exemplo, então, para vocês de Word Cloud e de multiple choice nas escolhas. Mas, já fica aqui o lembrete, que há outros modos de questões para você levantar. Tem até um modo de competição aqui, que é o quiz, que seria bem interessante. Nós vamos mostrar apenas esses dois como recursos primários, assim, e mais para você se habituar a utilizar a ferramenta. Então, uma vez que você clicou para executar a sua apresentação, começar a sua nova apresentação, nós temos aqui algo que lembra, não é igual, mas lembra muito os slides do PowerPoint. Então, quando eu for apresentar para os alunos, para os estudantes, as minhas questões, eu tenho essa tela ao final, a qual a questão vai aparecer para mim. E os meus estudantes terão essa outra tela. Para isso, é extremamente importante que esse endereço aqui em cima, www.mente.com, mente também é como muitos chamam esse programa, mas que esse endereço eu distribua para os meus estudantes, para as minhas estudantes, para que eles, elas possam conseguir responder aquilo que eu vou questionar. Com esse endereço, então, a barra de endereço que eles podem digitar, ou mesmo no Google, e depois entrar com o mente e acionar a questão, eles virão para uma tela que é exatamente essa, uma tela que irá pedir um código. Ivan, mas qual é esse código? Onde que eu encontro esse código? O código, ele aparece aqui na sua questão. Então, junto ao encaminhamento do endereço que você irá disponibilizar para os seus estudantes, você também já envia o código da apresentação que você está realizando. E é com ele, então, que eles irão poder responder. É assim que, uma vez digitado o código, eles irão contemplar a sua tela e tratar de responder, então, contribuir com a questão que você encaminhou a eles. Veja, aqui no caso temos uma palavra apenas, mas há algumas ocasiões que eu posso colocar uma resposta enquanto frase. No nosso caso é um tanto quanto mais simples. Eu deixei duas, como nós veremos lá na frente na nossa aula, modelo de aula, duas alternativas aqui, duas possibilidades de contribuição. Ele responde, ela responde esses dois momentos aqui e enviar automaticamente a resposta lá dos seus estudantes irá aparecer para você. a sua tela vai começar, então, a se configurar a partir do momento que elas e eles enviam a se configurar. Num primeiro momento, o modelo de questão que eu propus, que é um word cloud, e vocês verão por que esse modelo é interessante ou para qual momento da nossa aula esse tipo de questão é interessante, irá aparecer algo nesse sentido aqui para mim. Bem, então, esse seria o modelo de word cloud. Um outro modelo, muito mais conhecido de nós, educadores e educadoras, é a questão da múltipla escolha. E como que eu faço isso, então? Então, eu escolho aquele íconezinho lá do múltipla escolha e indico, então, qual é a minha questão, qual é a minha pergunta, aqui onde está a sua questão colocada aqui, é assim que aparece para mim. As opções de respostas, eu procuro indicar que já apareça a resposta correta, a resposta adequada, é isso que eu procuro fazer, que apareça essa questão aqui, de múltipla escolha com adequação, e o meu estudante, a minha estudante, irá, então, verificar essa possibilidade de resposta. Quando eu termino as minhas informações, então, ali, eu indico, eu indico, então, eu coloco, então, o modo apresentar, e é assim que a minha tela vai aparecer. Esse primeiro, aquele primeiro momento que nós utilizamos, ele vai manter na mesma apresentação o mesmo endereço, parece bastante óbvio, e o mesmo código, com o qual o meu estudante, a minha estudante também irá entrar e responder. Ao final, essa é a tela que vai aparecer quando eu digitar o código, em relação à questão que está sendo elaborada, e as escolhas, as opções que eles terão a responder. Uma vez submetida, a resposta vai direto para a minha tela. O interessante que eu quero apontar aqui é que eu sempre vou ter a indicativa de quantos estudantes responderam, participaram dessa minha enquete, dessa minha questão, e, no modo de apresentação de respostas em porcentagem, eu já tenho como saber, em relação à absorção do conteúdo, ao aproveitamento daquilo que foi apresentado, como que está a minha classe, em relação aos participantes todos, se eu sei que eu tenho lá quatro, seis, doze, vinte alunos participando disso, eu já tenho como mensurar a indicativa de que obteve-se uma boa compreensão do assunto exposto, ou precisa retomar algum conteúdo, que talvez não esteja tão evidente assim para eles, ou mesmo, se eu não preciso mencionar absolutamente nada, qual que indica aqui esse tipo de resposta, que eles não tiveram qualquer tipo de resquício e de assinalar essa. Então, aqui, nós temos a resposta certa para o que está sendo perguntado, então, a maior parte conseguiu obter um aproveitamento em relação a ela. Aqui, tenho que levar em consideração que um terço, pensando nesse número, um terço dos participantes, ainda resta alguma dúvida, então, eu preciso entender o porquê, qual foi a dúvida que fez eles assinalarem isso daqui, então, eu retomo isso e posso dar continuidade, então, ao meu, prosseguir, então, com o meu conteúdo a partir do que, da assimilação que eles me indicaram terem realizado. Ok? E nós pensamos, necessariamente, então, o uso dessa ferramenta, agora colocada em prática, em uma aula sobre argumentos lógicos. Logo de cara, eu gostaria de enfatizar que não se trata, ao meu ver, e é claro que você é educador, você é educadora, conhece os seus estudantes, e vai poder saber se, olha, eu acho que para mim cabe sim, mas eu, particularmente, entendo que não cabe a uma aula de primeiro ano eu começar logo com uma lógica formal, ou a explicação formal, aristotélica, de todos aqueles elementos lógicos. Porém, como é necessário eu desenvolver nos meus estudantes, nas minhas estudantes, a compreensão de que o argumento lógico, ele é parte, componente e necessária à filosofia, ou ao discurso filosófico, a compreensão do que é o conhecimento filosófico, eu tenho, sim, ao meu ver, que expor a eles, mostrar a eles de que maneira que se forma essa argumentação lógica, mostrar que a filosofia, que busca desenvolver a sua explanação da realidade, a sua compreensão da realidade, a partir de uma apresentação de um discurso lógico argumentativo, de cara vai descartar aquela hipótese que muitos trazem, e muito, infelizmente, também saem do ensino médio com essa visão, de que para a filosofia vale qualquer resposta, ou eu posso colocar qualquer coisa ali. Pelo contrário, enquanto professor de filosofia, eu sou obrigado, obrigada a indicar para os meus estudantes que não cabe qualquer coisa no discurso filosófico. É somente a partir de um discurso lógico argumentativo, onde eu tenho um debate exposto através da razão e indico quais são os meus argumentos e acolho também os argumentos em contrário, mas buscando, numa dimensão dialética, em chegar numa síntese em que possa ser defendida essa argumentação, que eu mostro que não é qualquer coisa que vale, mas sim há uma estrutura lógico-argumentativa para tudo que eu for expor, seja uma questão, um texto, mas eu tenho que sim apresentar aos meus estudantes o que compõe, de que maneira que se caracteriza, então, aquilo que a filosofia trata, aquilo que a filosofia faz, seja na forma de dizer ou seja na forma de escrever, mas quando a filosofia apresenta alguma coisa enquanto proposta argumentativa, isso é em decorrência de um argumento lógico. Então, os meus estudantes precisam reconhecer qual a estrutura que isso tem. Então, nesse caso, nós indicamos a começar, então, o nosso start, que eu particularmente chamo assim, muitos chamam de despertar no conhecimento ou chamar a atenção dos estudantes para o conhecimento, então levantar junto aos nossos estudantes o conhecimento que eles possuem a temática. Então, para esse start é que nós pensamos num primeiro momento em pregar a técnica do Mentimeter. Como? A partir daquela word cloud, a questão da word cloud é para colher deles, colher delas o que já trazem de conhecimento em relação ao raciocínio ou o ato de raciocinar. Quando eu faço essa pergunta, coloco lá, disponho a pergunta, a partir da word cloud que eles vão mandar enquanto resposta a palavras aleatórias, de alguma maneira as palavras que aparecerem elas vão indicar o quão próximo ou o quão distante eu estou em relação àquela minha turma, eles estão, perdão, dispostos a encarar o que eu preparei. Ou seja, se eu tenho palavras muito desconexas do que é o próprio ato de raciocinar, eu entendo que os meus estudantes eles têm que ser levados até um primeiro momento com tanto quanto mais de orientação até mobilizarem o que de fato é o raciocínio ou o ato de raciocinar. Se eles logo de cara já me apresentam uma série de palavras que vinculam por sinônimos ou por indicações próximas daquilo que é o ato de raciocinar, eu já sei que eu estou no terreno bem mais favorável à exposição que eu planejei. Ou seja, aqui o WordCloud, ele me permite entender, colher a partir dessa chuva, dessa nuvem de palavras, melhor dizendo, o quanto eles estão próximos ou distantes, ou exatamente onde eu esperava que eles estivessem em relação à minha proposta. Feito isso, então, eu posso passar, colher essas informações, eu posso passar, então, à problematização. Está aqui nosso símbolo de problema, então, que, enquanto indagação, que é para onde eu tendo conduzir já o momento até seguinte da minha exposição, da minha explanação junto aos estudantes, que eu posso sim, caso queira, deixar em aberto essa problemática, fazer com que eles suscitem as perguntas em relação ao conteúdo. Porém, se eu condiciono de alguma maneira já algumas perguntas a eles, levando eles a refletir sobre alguns pontos já orientados, isso facilita, na hora que eu for expor, a parte da minha análise propriamente em relação a tangenciar aquilo que eles já trazem e o fato novo, vamos dizer assim, o conhecimento novo, que é próprio da filosofia, nesse caso, do argumento lógico. Então, essas questões que aí estão já me conduzem ou já apontam por onde mais ou menos eu quero caminhar junto com eles, fazer eles refletirem, fazer os meus estudantes refletirem sobre determinados pontos. E aí, então, é na minha análise crítica que aquelas questões levantadas na problemática e mesmo algumas questões até indicadas por eles próprios, e se eu quiser, se eu achar necessário deixar essa parte da problemática inteira à responsabilidade deles, posso fazê-lo sim, se eu já tiver o conhecimento pleno da turma que eu estou lidando, capacidade que eles têm de problematizar esses atos, eu posso sim também fazê-lo, mas já indicando por onde que eu entendo que a conversa vai sair, que a conversa vai ter prosseguimento na dimensão da análise crítica. A análise crítica que é essa que vai, sim, levantar os pontos dos quais constituem um raciocínio ou um argumento, que são isso, qual é a diferença entre ambos, as ideias e os conceitos, a análise crítica que vai dimensionar mais uma vez para aquilo que é o mais importante, demonstrar que na filosofia, então, na filosofia escolar, eu necessariamente sou apresentado a desenvolver uma argumentação, um discurso lógico-argumentativo, que esvazia por completo qualquer indicação de que em filosofia vale qualquer resposta. Pelo contrário, a estrutura do argumento lógico me mostra que a maneira correta de argumentar, decorrente, obviamente, de uma maneira correta do raciocínio, ou uma maneira válida do raciocínio, se encaminha de tal maneira que em filosofia eu preciso me cercar de ideias e de estruturações dessas ideias de tal maneira que isso me leve a uma conversa filosófica, uma discussão filosófica, e não um outro tipo de discussão, um outro tipo de argumentação. Então, nessa dimensão, quando eu questionei aos meus estudantes, às minhas estudantes, o que é, o que são ideias, o que são argumentos, o que é, de fato, cada coisa, eu vou montando junto com eles, refazendo junto com eles, melhor, um caminho para solucionar ou propor soluções estruturadas sobre aquilo que eu apresentei enquanto problemática. Então, é a hora de eu indicar para eles que uma ideia ou um conceito é um elemento que se encontra em nossa mente, não está nas coisas propriamente, mas que está na nossa mente. E, como conteúdo mental, ela é uma representação de um objeto, tais quais nós escrevemos a partir do que você está vendo. Esse objeto pode ser abstrato, ele pode não ter uma existência concreta, ou pode ser, de fato, concreto, e eu posso observar isso a partir dos meus sentidos. Essa é a dimensão da ideia, algo que está em nossa mente. Já um termo ou uma palavra é algo que eu falo ou que eu escrevo e, por sinal, ela é uma representação de uma ideia. Já que eu não tenho como transmitir aos demais as minhas ideias, se não pelo modo escrito ou falado, é exatamente aqui que o termo ou a palavra desenvolve a sua função, seja de maneira escrita aqui ou seja de maneira representada enquanto som. Eu falo som e essa palavra, então, a oralidade dela traz o recurso da ideia que eu tenho na minha mente. Já quando eu vou tratar com eles, quando eu vou expor aos estudantes, às minhas estudantes, que um juízo é a mesma coisa que um pensamento, novamente eu retomo com eles aonde que se encontra essa estrutura. Ora, essa estrutura se encontra em nossa mente e essa estrutura de nossa mente me diz, descreve que ela se encontra a partir da conjunção de ideias ou a separação de ideias e há uma ordem nessa junção ou separação. Essa ordem se faz tanto na minha mente quanto fora dela a partir de elementos. Quais elementos são esses, então? Quais elementos são esses? Em minha mente enquanto ideias e a junção e separação delas me formam juízos e quando elas estão fora de minha mente, quando eu escrevo ou quando eu falo mostrando, enunciando ideias que eu uni ou ideias que eu separei umas das outras, eu tenho, então, as frases ou, no caso da lógica, as premissas em que eu tenho uma estrutura de um sujeito que é ligado a um objeto ou ao predicado a partir de um verbo. Em lógica, o verbo recebe o nome de cópula. Quando eu tenho essa estrutura sujeito, verbo e predicado ou sujeito, cópula e objeto, como queiram, eu estou evidenciando aos meus estudantes que esta estrutura responde por um tipo necessário de argumentação, que vai ser, nesse caso aqui, uma primeira indicação mais concisa de argumentação, que é um sentido de uma frase ou de uma premissa. Por fim, quando eu tenho um raciocínio, novamente, eu indico aos meus estudantes que isso se encontra também na nossa mente. Então, o que eu tenho já? A estrutura própria do raciocínio aqui montada. Eu tenho que um raciocínio se faz de ideias ou conceitos, juízos ou pensamentos. Com esses nomes, eu tenho um raciocínio, ou seja, toda a estrutura que a minha mente necessita para raciocinar. Eu raciocino a partir de ideias que, reunidas em juízos, me permitem raciocinar. E aí nós temos um exemplo do raciocínio lógico-argumentativo. Lógico-dedutivo, perdão. Já quando eu exponho os meus raciocínios, eu faço na forma de argumento. A minha argumentação, então, é o ato declarado da fala ou da escrita, quando eu coloco isso no papel ali, daquilo que eu raciocinei, daquilo que eu montei enquanto uma estrutura que a minha estrutura mental permitiu. Porém, é exatamente nessa apresentação que nós precisamos evidenciar, junto aos nossos educandos e educandas, que é essa estrutura sujeito, verbo e objeto, ou se quiserem, sujeito, cópula e predicado, como queiram, ela é seguida de uma base que me é apresentada. Ou seja, eu tenho um primeiro pensamento, um segundo pensamento e a nós, seres humanos, é dado conseguir um terceiro, por assim dizer, pensamento, a partir da separação ou união que eu faço daqueles dois primeiros. o que eu estou querendo dizer é que nós, enquanto ser humanos, nós raciocinamos ou argumentamos de tal maneira a construir ou chegar em algo novo a partir de dados que nos dão. porém, esses dados, sejam na nossa mente, enquanto raciocínio, sejam em forma escrita ou falada, enquanto argumento, eles pressupõem uma lógica, novamente, a enfatizar. Não é qualquer coisa que serve como resposta. Eu posso ter qualquer tipo de resposta. Logo, essa resposta pode ser não filosófica ou não lógica ou, enfim, qualquer tipo de resposta eu posso ter em filosofia. Agora, quando eu sou, enquanto educador, enquanto educadora, professor de filosofia e faço a requisição junto aos meus estudantes que eles argumentem de maneira filosófica, eu estou evidenciando para eles, olha, o que eu quero ao final da sua exposição, seja ela oral, seja ela escrita, é que você evidencie aquilo que você elaborou, aquilo que você construiu e qualquer pessoa que lhe escute ou leia o seu argumento, leia o seu texto, ela chegue em resultados racionais, ou seja, compreenda e desenvolva aquilo que você acabou de apresentar. Do contrário, nós podemos ter qualquer tipo de resposta sim, mas não uma resposta lógico-argumentativa. Por quê? Mais uma vez, a estrutura do argumento é essa, a partir de coisas que são dadas de maneira lógico-argumentativa, eu consigo criar ou elucidar outras coisas, porque a base seguida, a estrutura seguida, desenvolveu-se a partir de algo racional. Por fim, quando eu fiz a minha exposição então da análise crítica, é aqui que eu incorro junto com vocês, indico que vocês recorram lá de novo ao nosso Mentimeter, para quê? Para agora averiguar qual é a proporção do entendimento que foi desenvolvido sobre esse assunto apresentado. E é na reconstrução conceitual que eu entendo enquanto atividade diagnóstica que me aponta se estão mais próximos da compreensão do que eu apresentei ou se eles estão mais distantes, se as minhas estudantes, se os meus estudantes estão mais próximos ou mais distantes daquilo que eu acabei de expor a eles. Veja, esse é um modo, uma ferramenta para alcançar isso. Você pode desenvolver tantas outras. Quando eu faço isso a partir da múltipla escolha lá no Mentimeter, eu tenho então propus uma questão, qual é a estrutura do juízo lógico, veja que esse é um dos elementos do argumento lógico, e quero saber se eles compreenderam o que compõe o juízo. E aqui, as escolhas, as alternativas, vão indicar se compreenderam parcialmente ou se compreenderam totalmente. Ou, necessariamente, quando eu indico a eles qual é a compreensão, se tem alguém que está com uma dúvida geral sobre tudo isso, não conseguiu compreender de fato por que um juízo tem essa estrutura ou qual é a estrutura do juízo. na minha resposta, o que eu observei? A gente já tinha antecipado isso lá como exemplo. O que eu observei como resposta é que boa parte conseguiu compreender de fato, e eu questiono, mesmo que aqueles que entenderam, o que fez eles marcarem essa questão, se de fato eles desenvolveram a dimensão do que é um sujeito, do que é a copa, do que é o objeto. Quem anotou, um terço que anotou essa questão, qual foi o elemento aqui que gerou a dúvida em relação a eles? E, parabenizo, obviamente, toda a sala que não anotou isso daqui, destacando, se de fato o que fez eles deixarem de marcar essa alternativa, foi uma palavra da qual nós não tratamos em nenhum momento. Então, essas questões aqui, essas respostas me indicam, de fato, em que momento que eles se deparam, em que momento que eles absorveram, compreenderam esse assunto. De maneira a nos encaminharmos, então, para o final aqui da nossa webinar, o que eu gostaria de indicar com vocês é que é extremamente importante que vocês desenvolvam esse mecanismo com essa ferramenta Mentimeter e mesmo explorando esse assunto, os argumentos lógicos, em mais de uma única aula. eu sugiro que um plano de aula de seis aulas, sendo duas aulas para cada momento desses, que nós montamos ali a composição, a explicação, a explanação das palavras, a composição dos juízos e, por fim, a composição do argumento lógico, seis aulas sejam bem encaminhadas, sejam um momento de planejar muito adequado para todo esse conteúdo que nós aqui apresentamos em uma única webinar. porém, mais uma vez, é você quem conhece o seu estudante, a sua estudante e consegue dinamizar isso com eles, talvez em menos aulas seja possível de realizar isso, talvez a necessidade de aumentar um pouco mais, oito aulas talvez, para chegar nesse mesmo parâmetro, e a partir dessas aulas ou em cada aula, você pode elencar e utilizar essas ferramentas e outras tantas mais que esperamos trazer para você nos nossos próximos encontros. Eu espero que você tenha gostado, deixe sempre o convite aqui para você educador, você educadora, estar conosco aqui nessa bancada a compartilhar as suas práticas. Até uma próxima, fique bem. e aí Obrigado por assistir.